Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa quanto daquele jeito Aquela aceleradinha aqui agora que cês Do jeito que o Brasil gosta Fica surdo aí cuzão! Fica surdo aí seu trouxa! Se inscreve lá DRK Motovlog Parceiro meu Vem Marquinhos Vem Marquinhos Vem Vem E os pipoqueiros Descapitar de que jeito? Tá estrelando irmão Foi fechando Foi sair 6x7 Escutou a barulheira voltou Mas voltou voltando Ai rapaz, cê meteu bem ali tio? Só aguardando tipo assim, vou te multar Prepare-se Desse jeito nós não vamos aguentar na cachorro louco Multar eu não mano, multa eu não Multa eu não É maluco É maluco, o bagulho é louco Trabalhar de dia Desculpa aí galera Não dá pra ficar mais conectado 100% Nas redes sociais respondendo todo mundo mano Agora realmente o bagulho tá corrido pra mim Corredor ou cantidones? Tá corrido pra mim Entendeu? Trampando o dia inteiro Tempo que vai pra faculdade Daí edita uns vídeos É foda mano Não esquece que tá acessando lá nas redes sociais Tá seguindo o Snapchat Na página do Facebook Tô sempre postando coisa nova lá O Snapchat principalmente Onde que eu mais posto Segurou na hora da CMTU ali Gostoso ainda Tomar multa hoje não né véi Achei que eles tava com radar Ué mas radar na rotatória mano É foda mano Tá surdo aí Tá surdo aí tá dando seu ouvido Quero que se foda seu ouvido Quero que seu ouvido exploda Será que a moto ser besta? Ai ai Finalzinho de tarde Que lijeito Ninguém entende nada Os caras discutam aquela barulheira do cacete Fala ai tá porra Que que é isso Que tá passando meu Deus É Xochota 6 Parceiro que tá passando Deus no comando Quem me viu mentiu Quem me ouviu a verdade DRK e motobrog acelera tio Agora não cuzão Olha o terminal O eco lá dentro é fulminante irmão Febrão Tá porra Você curtiu o eco dentro do terminal lá? Tá porra Faz muito barulho mano? Seu ouvido tá doendo Flor? É Você tá em choque liga pro Batman Disque Batman Bum Bum Nossa moleque Tô empolgado hein mano Nossa Não tô empolgado não Quero tomar quadro não Porra Tá empolgado você se fode mano Toda vez A última vez que eu falei que tava empolgado eu Pum Perdi o documento Duas coisas que eu não paro na vida É a namorada e o documento da minha moto né irmão Amor de Deus velho Namorado e o documento nós não mantém Tá sempre perdendo pra alguém hein Mentira Namorado eu não perde pra ninguém não rapá Aquele bagulho é louco Nós que troca mesmo Cadê aquele óculos lá que abosa aqui pra mim? Que é agora Cadê? Ai bugão Que louco irmão Não é feio mas não é engraçado tá ligado? Não é feio mas não é um cara da hora? É isso que importa mano Gordinzica né moleque Automático bagulho Mentira né não É a motoca sua linda Salve tiozão É nóis Ficar esperto aqui com esse cruzamento Que aqui é a tensão total mano Aqui vixe maria velho Que os carros vêm de lá e os carros vêm de cá Eu vou aqui nessa brecha ó Trau moleque Fui Fui, fui, fui Fui que fui Fui Falou, mano! Valeu, hein! É pau da fã! É isso aí, galera! Eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Se você gostou, deixa aquele like monstro no vídeo. Arrebenta o like, mano! Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá aí junto comigo. Galerinha aí que tá acompanhando. Da Bahia, de Salvador, do Rio Grande do Sul. Galera do Florianópolis, do Norte, do Sul. Tudo que é lado, mano. Vocês é foda pra caralho, velho. Tamo junto mesmo. É isso aí. Vou terminar por aqui agora. Até o próximo vídeo. É nóis! Fui!